O vídeo de hoje vai ser sobre como é que eu começo, tá, é uma dúvida recorrente, o pessoal sempre chega pra mim com essa dúvida, Juliano, como é que eu vou começar a trabalhar com evolução, com melhoria, e aqui eu tô sendo bem agnóstico, vamos dizer assim, não é sobre começar com Kanban ou não Kanban, começar com Scrum, com qualquer coisa, tanto faz, tá, não é sobre começar com uma abordagem específica, é por onde começar a minha evolução, tá, fica no vídeo do final que eu vou tentar explicar isso pra vocês. A principal dor que eu vejo as pessoas tendo, ela quase sempre, ela nasce de um, primeiro de um certo medo, que as pessoas têm de errar, natural, né, o ambiente corporativo não é muito, vamos dizer assim, suscetível a falhas ou muito, eu quero dizer uma palavra mais complacente, não sei, não é uma palavra mais adequada pra isso, mas tipo, ele não gosta muito de erros, tá, o ambiente corporativo não gosta de erros, e errar acaba causando às vezes demissões e, ou no mínimo, uma perda de capital ali, de capital político, né, que pode te fazer mal no futuro dentro da organização, então, a gente evita errar, e esse medo de errar, às vezes, trava as pessoas, então, qual que seria um passo, vamos dizer assim, seguro a se fazer, pra não errar muito numa lagada de evolução, tá, acaba que eu puxo um pouco pra Kanban, porque Kanban é aquilo que eu gosto, que eu faço, e por aí vai, então, vai ter uma boa pitada de Kanban aqui, e uma grande sacada que eu peguei esses tempos atrás, tá, essa aqui eu sou obrigado a dar o crédito, Márcio Sete falou esse termo dentro de uma live que a gente tava fazendo com ele, a gente tava falando um pouco sobre um relatório que a empresa dele lá, a Plomática, fez, pra falar sobre esse assunto, eu achei fantástico, e aí resolvi adotar esse termo pra mim, que é consciência de fluxo, o que que é uma consciência de fluxo? É eu começar a conhecer o fluxo que eu tenho na minha mão, ai, Juliano, eu conheço a minha empresa, eu conheço o meu trabalho, eu conheço, conhece mesmo, filho, dá uma boa olhada como é que as coisas estão aí, vê se realmente você conhece tudo que você tem na sua mão, se você conhece o cenário, se você conhece o ambiente, se você conhece o trabalho, como é que esse trabalho anda em cima do seu fluxo, muitas vezes a gente não conhece direito, ou, pior ainda, acha que conhece, e nesse achar que conhece, muitas vezes você vai ver ali, visões conflitantes entre as pessoas que trabalham nesse fluxo, o Joãozinho tá ali trabalhando e entende que o fluxo funciona de uma certa forma, a Mariazinha trabalha ali e entende que o fluxo funciona de outra forma, só que na cabeça tanto do João quanto da Maria, esses fluxos estão muito claros, só que estão em conflito essas duas visões. Então, eu acredito que o primeiro passo no caminho da evolução é saber onde eu estou, quem sou eu, como é que eu me reconheço dentro desse mundo corporativo. e, para fazer isso acontecer, eu não vou se eleviando e usar a palavra simples, mas é um passo relativamente tranquilo de se fazer, que é criar uma visualização desse fluxo. E não entendam isso como sendo uma bobagem, porque, assim, o fato de eu criar uma visualização de um fluxo, deixar isso claro, olha, o fluxo funciona desta forma. Isso mexe com certos mecanismos do cérebro ali que muita gente não toma consciência de quão importantes eles são. Eu tenho dois filhos, nesse momento da gravação aqui do vídeo, tem três e onze. Esses dois ali, desde muito cedo, se eu apresentava para eles um texto, obviamente eles não iam compreender com tanta clareza, o poder de síntese deles ainda está sendo trabalhado. Mas se eu mostravam um desenho, uma figura, a figura eles conseguiam compreender, eles conseguiam seguir e acompanhar. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, quando a gente pega uma ideia, que é abstrata, olha, existe um trabalho. O que é o trabalho? O que é a demanda? O que é o serviço? Se você não trabalha com coisas físicas, você é um trabalhador do conhecimento. Se você é um trabalhador do conhecimento, obviamente aquilo que você faz é como se você fosse um grande processador de informações. Ah, eu sou consultor, eu sou treinador, o que eu faço? Eu pego conhecimento de outras áreas, aplico isso num método de ensino e entrego conhecimento. É o que eu faço, tanto na consultoria quanto no treinamento. Ou seja, eu sou um trabalhador do conhecimento. Minha esposa é uma auditora. Ela pega o conhecimento dela de anos, de experiência, e aplica dentro da sua área para ver se os processos estão corretos e tudo mais. Ela também é trabalhadora do conhecimento. Você, talvez, um agile coach, um Kanban coach, ou um scoremaster, tanto faz, pega o conhecimento também desses métodos ágeis, desses processos, desses frameworks, e aplica no seu ambiente de trabalho visando melhoria. Mas essa melhoria não se configura em nada físico. É sempre algo virtual. Então, quando a gente fala de, olha, vamos criar um modelo visual daquilo que existe, isso é poderoso, gente. Não entendam isso de maneira liviana. Isso é muito poderoso. Porque quando eu crio essa visualização de, olha, o que é o trabalho? E represento isso num post-it que seja, ou num trelo da vida, ou algo assim, eu estou criando uma representação, uma iconografia para algo que é intangível, que é irreal, inexistente. E, de repente, agora isso tem uma forma, isso tem um jeito de ser, tem um shape ali, tem uma cor, tem um template. Eu estou representando o trabalho de forma que agora as pessoas podem enxergar o trabalho. Um trabalho que era invisível. Agora eu posso enxergar esse trabalho. Para piorar ainda, eu posso pegar esse fluxo, perdão, esse trabalho, e representar ele quais são as etapas para concluir. Entre o meu cliente pedir, o meu cliente receber, o que acontece aqui? Veja, o processo começa a ficar claro. Quais são as etapas que o meu trabalho passa e onde está o meu trabalho em relação a essas etapas? Gente, eu diria que esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você começar com qualquer melhoria no seu ambiente de trabalho é entender onde você está. E perceba que aqui eu estou representando o trabalho exatamente como ele é. Eu não estou modificando, eu não estou criando um novo processo, eu não estou trabalhando uma evolução ainda. Nesse momento, a única coisa que estamos a fazer é simplesmente olhar o processo que tem e representar ele de forma visual. Se você começar por aí, e aí eu estou falando independente do método, processo, framework, abordagem, tanto faz, começar por este pequeno passo, ponto um, a chance disso dar errado é mínima. Afinal de contas, se você representar exatamente o que é, não vai ter problema. As pessoas vão adotar isso. Por quê? Porque faz parte da vida delas. Olha, é o que é. Se é o que é, não é algo real, não é algo para inglês ver, é alguma coisa que a gente já usa, então está tudo certo. As pessoas não vão ter tanta resistência assim. Segundo, essa construção visual já te permite ter certos insights sobre o fluxo. Ao observar o fluxo ali e ver aonde o trabalho para mais, ou qual o trabalho está levando mais tempo para andar neste fluxo, ou começar, talvez, até insights de, olha, esse aqui parece mais prioritário que o outro e deve andar mais rápido, certas alavancas começam a se mexer no seu cérebro. Mas isso é um assunto que eu quero tratar em outros vídeos. Tá bom? Espero que os conteúdos te encontrem bem. Obrigado. Fica com Deus. Até a próxima.